E aí pessoal, está mais uma vez aqui pessoal, hoje nós vamos fazer a nova linhada né, a nova, como é que diz, nova maçã de pescaria, que João Caçamba fez uma pescaria semana passada, e era até para nós, hoje está com oito dias, não foi? Oito dias hoje. Isso, eu botei no sábado, quando foi no domingo de manhã eu fui lá, quando eu cheguei lá para João Caçamba baixar cinco linhadas que sobrou com as molas logo afogadas, aí corri, deixei as outras lá dentro do açude. Era onze, achou cinco né. Achou cinco, aí ficou seis né, então tenho certeza que a casa dali foi naquela açude, João Caçamba estava fazendo a limpeza, eu não sei como foi que chegou uma d'água de repente daquele jeito, naquele açude, e outro dia nós vamos passar lá para mostrar como está o açude, está cheio né, aí vamos montar mais oito agora né, montar mais oito, aí lá eu vim de quebrancou sexta-feira, não foi? Trouxe 200 metros, cada peça tem cem aí né, aí o cabra veio que também é um material muito barato né, duas peças de linha dessa aqui por vinte real, é para o cabra toda semana, não pode perder a linhada, só é vinte reais mesmo, não é? É. Aí nós vamos, as outras linhadas nós botamos mais trinta metros, mas fica muita linha perdida na garrafa, isso aqui nós não podemos botar na garrafa não, vai ser no cano né. Está no cano. Então nós vamos botar só com vinte e cinco metros. Cada um né. Aí no total vai dar oito linhadas né. Oito linhadas, cada peça tem vinte cinco, dá para quatro né. Dá quatro isto. Aí aqui foi gastado vinte reais, aí você comprou mais vinte de anzol, não foi? Vinte de anzol, são... Quarenta. Quarenta reais de investimento né. Investimento, aí eu comprei mais sete reais hoje, quarenta e sete. É um dinheiro muito pouco demais né. Porque eu comprei só seis né. Você comprou seis e seis estouros, não foi? Aí comprou mais dois hoje. Mais dois, tem oito. É. Nós ia botar com trinta metros, não foi? Só gastava seis anzol. Seis anzol. Botei agora com vinte. Um vintezinho para botar. Aí nós até usamos, agora nós usamos mais pequeno. Mais pequeno. De aço e mais pequeno né. Porque o menino tinha. Ou desse daqui, ou uns grandão demais né. Mas achei melhor esse daqui né. É um médiozinho né. Um médio. Porque esse aqui pega todo tipo de traíra né. É. Se acontecer de vir uma grande, ela pode se ferrar. Aquelas pequenas não tem como ir embora não. E essa aí não enverga né. Não enverga. É de aço. O menino falou que é de aço. Então nós vamos cortar oito pedacinhos para nós começar a fazer o serviço né. É. Oito pedacinhos para enrolar a linha né. Para enrolar a linha. Porque aqui fica até bom você achar na beira do açude né. Que é branquinho. É branquinho. E aliás maneirinho. É um caminho para valer a gente precisar. Vamos cortar os pedacinhos não. Fazendo lá o serviço. Aí vamos medir pessoal. A casa de fora a fora. De frente aqui. De um esteio para o outro. Tem doze metros. Quando a gente for lá e voltar dá vinte e quatro né. Vinte e quatro. É mais ou menos o que a gente quer de tamanho de linha. Vamos ficar uns grandes demais e outros pequenos demais né. É. Fica fácil de dividir. E aqui é bom porque não tem negócio de estar enchendo na água. Na água né. As gafas aqui é para o oeste de água na beira do rio. É verdade. Cinco já foi né. É. Não tem seis já. Mais dois. Só mais outro né. Mais outro. Aí no total vai ficar oito com cinco e três né. Treze linhadas. Três armadilhas. Logo logo a gente está indo para a barragem pessoal. Hoje está a feira da rainha. Estava falando que estava dando muito trela agora né. Foi. O cara me falou hoje. Um colega meu de pesqueira. Chega e me dava na boca. Dizem que ontem foi. Chuveu muito para lá. Dá uma estrela guarda. Ainda pegou seis. Seis. Mas ontem foi sábado. Sexta-feira ele foi e pegou treze. É. Aí hoje eu não vou para lá. Mas eu recebi isso aqui. Que os prenderam amanhã se acontecer de vindo. Você tem que ter massa pronto né. Então nós. Se ele não aparecer amanhã. Acho que Deus queira amanhã estar na jornada né. Fazer. Inauguração né. Ela. Está preso na outra aí. Está aqui. Estas patas aqui parece que eles. Eles trazem duzentos metros emendado né. Uhum. Aí faz assim. Duas separações de sangue. Acho que muita gente quer comprar duzentos metros né. Ele. Não vai cortar não. Quer cortar no meio. Para ficar mais fácil. Tem que ter emendado né. É. Porque aí. Mas se acontecer uma está maior que a outra. É. Não. Então vamos cortar no meio agora. É. Está um preso aqui bem amarrado. Bota. Bota por beleza. Para amarrar ela no esteio. Ou segura lá e volta né. É. Agora nós vamos tirar. Vamos tirar de um em um né. Para não encaixar né. Isso. Deixa eu olhar pessoal. Vou lá para. Primeiro esteio. Você vai se vendo né. Você vai se vendo né. Eu tenho que ir e voltar né. No caso eu passar aqui na costa. Opa. Aqui já se foram doze metros. Quando eu chegar lá de volta. Pode cortar né. É uma linhada grande da beleza. Com 25 metros né. Poxa. É para dar. Para dar quatro linhadas né. Então já pode cortar aí. Olha a serrinha aí. Vou pegar aqui a serra. Você corta ou você está? Com uma mão só? Sim. Segura aí. Opa. Vou pegar aqui no mesmo canto. Não importa. Eu vou pegar ali a faca. Então essa daqui quer as milhas não né. Oi. Não. Tem que tirar mais três aí. Tem que tirar mais três aí. Tem que tirar mais três aí. É isso mesmo. Vai lá. Estou nem passando todinho né. Tem que tirar mais. Opa. Vai dar cada. Cada peça de sempre vai dar quatro. Fazer um ele esquema. Parece muito errado aqui. Vai dar mais quatro não. É? Vai dar mais duas aí. Mais duas né. É. Então só vai dar seis linhadas no caos. Oi. Não, tem uma, duas Depois dá mais duas lá, quatro Então pessoal, já tem Três prontas do primeiro pacote Nós ficamos na dúvida se dava ou não dava O tamanho só, mas deu Aí, veio certinho, tá aí a quarta E tá aí o outro pacote Pra gente fazer mais quatro, né Só que teve um porém, olha como esses todos ver A gente percebeu agora Um defeito de fato Foi argolinha de cima, de amarrar a linha, não veio Mas vai fazer, isso é um aço da beleza, né Aí tem como dobrar Se fosse um alicate, né Olha como é molinho Rapaz, você tira esse anzal aqui que eu vou procurar outro estrojo ali, né É, eu vou botar ele, né E pra ir pra ir trocar também Um estrojo de um real De um real, e tem estrada, gastou logo dez reais de gasolina É Como é que fica bacana Tudo um padrão só Tá na moda Vamos cortar aqui de novo Dois mais quatro pra gente finalizar Não, pessoal, já deu Já tem sete prontas, né Já o Caceno tá amarrando a outra A gente encontrou outro estojo Não é de aço, mas Acho que aguenta também É que a gente já pegou muita traíra com ele, né É, um estojo usado Só que um anzal era meio fraco A gente trocou o anzal Eu acho que não vai falhar não, né Agora um anzalzinho amolado Cada furada da feira, né Isso aqui é bonzinho, viu O cara garantiu que é de aço Não é ferruja não, né Que ele disse Ferruja nem que a beleza Esses outros aqui, ó É um anzal grande Mas o material mais fraco No chão eles enferrujam, né É, e eles Quando enganchar alguma coisa Ele abre, né Abre e abatando essa capa ligeira, né Vamos ver Esses capais do chão agora aqui, né Pra ver Que vai aprovar mesmo, né Então tá aí Sete no chão O Caceno tá montando a outra ali Oito linhadas Sobrou cinco Três, né Treze Lá pro verão Se o açude lá baixar Eu acho que a linha O caminho vai conseguir tirar, né Os anzal nem que salta pra chão não Pode encontrar, né Pode encontrar Os churros também, foi isso aqui que eu comprei Eu tinha comprado esses churros lá De um menino mesmo De R$1,50 Aí eu montei lá naquela linhada que tá lá Eu pesquei uma vez Foi de uso Tá pra lá, né Mas se tirar bem Se não tirar bem O prejuízo é pouco, né É, já tá Já tem reforço aqui agora Ah, isso aqui não falta não Traz pra nós pescar Agora vamos tirar um dia pra inaugurar Arrumar pra tirar no outro dia, né Eu não vou agora de tarde Pelos problemas que eu disse, né Que o chavador pode vir amanhãzinha Que é uma massinha pronta E ela sai pra trás A cabaíra pra lá É longe Longe, pega uma madrugada chovendo A caba sofre, né É Mas foi um dia que a cabaíra não tem a obrigação Pra fazer assim de manhãzinha Aí nós vamos botar lá E inaugurar, né E inaugurar, né Então, pessoal Vamos encerrando mais um vídeo E até amanhã, se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau Tchau